Música Os participantes do desfile da Marinha do Brasil representam todos os homens e mulheres que formam a maior marinha da América Latina, que tem como seu patrono o Almirante Tamandaré. Música O grupamento da Marinha do Brasil está sob o comando do capitão de mar e guerra, fuzileiro naval José Roberto Nunes da Silva, comandante do grupamento de fuzileiros navais de Brasília. Música O grupamento feminino representa a força e o profissionalismo das mulheres que comemoraram em 7 de julho passado os 31 anos de seu ingresso na Marinha do Brasil. Música O batalhão de marinheiros destaca a importância daqueles que, a bordo dos navios da nossa esquadra e das forças distritais, defendem os interesses do Brasil na nossa Amazônia Azul e na extensa rede de rios brasileira. Música 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 Música